Eu fecho o cadeado. Então, me de palavra. Eu já ia sair no papel. Ah, Jessica, vamos levantar. Agora ele está levando o papel. Eu já ia na padaria comprar um pão. Eu já ia na padaria comprar um pão. Ele não pôde o pão para sofrer. Mas é muito pequeno. Ele é muito pouco. Eu já fiz. Eu não pôde o pão para sofrer. Eu acho bom também. Lá está tudo bom, pastor? Lá. Aí faz botar aqui mesmo, pastor. Depois não vai agir, né? Eu vou lá na padaria, mas a gente vai se levantar também. Tem hora do trabalhador para dormir. Pois é. É? É. Mas ele vai se levantar assim já. Vou deixar o pão aberto, porque eu venho aqui mais carvão, viu? Eu venho já. Eu venho já. Trouxe. Eu venho já. Vamos lá. Eu já vou, viu? Mostrar só. Quer dar um pão hoje? Vou lá. Você tá baixando hoje. E foi? Hoje.